Eu só faço freestyle, isso é mais do que aparecer Minha rima aqui já revigora, sou pirâmide do Egito Cê não me decifrou até agora E eu não quero decifrar, só que cê não entendeu Então eu vou mostrando que essa aqui é a palavra Não quero ter pirâmide e nem ser glorificado Porque eles usaram pra fazer pirâmide mais nada